Olá, nesse vídeo tutorial nós vamos tratar da avaliação de tarefa. Então nós vamos acessar aqui uma tarefa que já tem envios e avaliações e verificamos que nos aparece um sumário de avaliação aqui, dizendo quantos participantes, quantos enviados e quantos ainda faltam avaliação. Porque você não necessariamente precisa fazer todas as avaliações ao mesmo tempo. Você pode começar, parar e retomar de onde você parou. São duas opções aqui, ver todos os envios e nota. Ver todos os envios você vai ter uma visão geral e você pode também emitir um feedback rápido aqui, lançando a nota aqui diretamente e colocando um breve comentário. Ao final você vai salvar e escolher se você vai notificar os estudantes ou não. Porém se é uma atividade que você precisa analisar um arquivo do aluno, fazer o download ou fazer anotações em PDF, você pode clicar aqui em nota. Vou escolher esse exemplo aqui do José Rubi que tem um arquivo em PDF que eu posso fazer o download ou eu posso fazer as anotações aqui. Notem que aqui em cima tem várias possibilidades de recursos aqui para fazer marcações nesse arquivo. Eu posso também aqui rolar a página. Então eu já deixei uns aqui para você ver. Essa funcionalidade aqui é o do carimbinho que você pode escolher. pode criar um código com o aluno por parágrafo, por exemplo. Então quando você usa o verdinho é porque está tudo ok, né? Ou uma carinha feliz, ou então essa aqui que não está muito legal, essa aqui que tem que reformular. Um exemplo, né? O professor pode deixar claro esses códigos para o aluno. Aqui pode destacar, que é o destaque que eu fiz aqui. As notinhas, ó, por exemplo, vou colocar uma notinha aqui, eu posso colocar para o aluno. Tudo isso pode ser feito. E, ah, eu coloquei errado, como é que eu vou fazer? Selecionar, né? E deletar, ó. Seleciona aqui na setinha e depois você vai aparecer um... Quando você seleciona, aparece uma lixeirinha, ó, para você deletar. Então essas são as opções de anotações. Mas digamos que não tem sentido para você essa funcionalidade da anotação em PDF. Porque nessa versão aqui, ela está habilitada automaticamente para uso dos professores, né? De redação, professores que trabalham com revisão de texto em geral. Mas você não precisa, você não quer. Você prefere fazer o download, é uma tabela que o aluno postou e que você prefere olhar fora do ambiente. Ou então nem tem nenhum arquivo, foi um texto online. O que você pode fazer? Mexer aqui, ó, no layout do feedback. Você pode esconder essa opção, né? E vir aqui trabalhar normalmente com o comentário de feedback, tá? A nota que já foi emitida aqui para esse aluno. E fazer o comentário. Ou então com um arquivo. Se você preferir fazer o download do arquivo do aluno. E depois devolver para ele com os comentários. Essa é uma opção também, né? Alguns professores preferem o feedback de anotações em PDF. Outros preferem fazer o download e fazer os comentários fora do AVA. E depois devolver esse arquivo para o aluno. Aí vai dar preferência de cada um. E se for um texto online, não vai ter arquivo nenhum. Mas você vai ter as mesmas opções aqui de feedback também. Então, sempre lembrando de salvar e marcar se você quer notificar o aluno que ele recebeu o feedback. Para salvar todas essas alterações de nota e de feedback. Que são muito importantes para o aluno. Então é isso. E até a próxima.